Ninguém fala não, porque o lançamento, a quase a sala do que eu vi, o Senador, ninguém fala, e a gente que tem, porque sempre é que tem, no dia do cinema, no dia do cinema, no dia do cinema. A gente tá fazendo um jogo, tudo bom. Apo. Que alçaram? Têm lá. 15 iguais 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 30-40 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 Um abraço. Obrigado. 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 10 e mais 5 final Abre! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Estão! Quarenta quinta! Morte em 15! Estão! 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 Colt 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 Serkins Lá 15 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?